Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Gente, eu preciso falar sobre esse tema com vocês. Por dois motivos. O primeiro e principal é porque tem aumentado muito o número de golpes no mercado de iPhones. Por que iPhones? Por causa do valor que você emprega para ter lucro, né? Todo mundo sabe, qualquer pessoa aí que gosta do tema, que gosta do empreendimento e quer fazer dinheiro e ter uma boa margem de lucro, sabe que a iPhone é uma das mais, vamos dizer, que é a menina dos olhos do mercado, né? Porque você normalmente compra dos Estados Unidos, compra do Paraguai, compra em dólar, né? Por um preço, mas no Brasil a gente ainda consegue vender mais caro, tendo aí em média de 400 a 800 reais de lucro em um seminovo e mais de mil reais em um seminovo. Como que normalmente você que está aí me assistindo, que está começando a entrar no mercado ou que ainda trabalha e está sempre tentando se atualizar, como que você busca essas formas de conseguir pessoas para você comprar esses aparelhos? É no YouTube, é em grupos do Facebook de importação, é em grupos de WhatsApp de importação. E ano passado eu acompanhei o resultado de um golpe que eu fiquei assim, cara, muito bem feito. É muito bem feito. E esse golpista, o nome dele é Edson Ferreira Costa, não sei se é golpista ou se é laranja dele, se é alguém que já morreu e estão usando o nome, eu não sei. Ele lucrou mais de 5 milhões de reais com golpes de iPhone no mercado. Do ano passado para começo desse ano, acredito eu que continua fazendo outras vítimas, só que de maneira diferente, talvez atingindo outro público. E é um mercado milionário, um mercado milionário, assustadoramente milionário. E é um princípio básico do golpe, a conquista da confiança e a promessa de preço baixo. Conversando com as vítimas desse golpista, eu fui fazendo alguns relatos, fazendo um relatório do que aconteceu. E eu quero mostrar para você qual é a prática de golpe mais certeira, mais fácil e que mais está dando certo no mercado de iPhones, que tem levado pessoas a desistir do empreendimento, a perder imóveis, carro, casa, sonhos, porque caiu num golpe. E qualquer um de nós, gente, qualquer um de nós pode cair. Não pense você que você é esperto, que você é estudado, que você pode até identificar um golpista com facilidade. Mas esse pessoal aqui, eles têm uma outra forma de abordagem e que, na minha opinião, tem sido muito fácil das pessoas caírem, devido à quantidade de vítimas que ele conseguiu conquistar. Eu vou mostrar para vocês, nesse caso específico e nessa abordagem que é mais difícil de identificar, como que foi, como que é a abordagem desse golpista, dessa família, porque é uma família de golpistas, que há anos atuam no mercado e que cada vez mais eles procuram os novos empreendedores. Às vezes, até a pessoa que quer comprar para uso próprio. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como que eles se comportam e de como você precisa ter cuidado para não cair nesse golpe, pelo amor de Deus. Compartilha com seus amigos, assiste esse vídeo até o final. Eu não vou nem pedir like, nem compartilhamento, nem nada, não. Eu só vou pedir que você tome cuidado e que você analise esse vídeo com carinho para você não ser mais uma vítima, tá? Eu vou tentar não ser tão prolixa para que você consiga absorver o máximo. Ó, esses golpistas, eles ficam infiltrados em grupos de importação ou em grupos de iPhone. Normalmente, eles falam que tem familiar nos Estados Unidos e que vai mandar, esse familiar vai mandar as encomendas para ele aqui no Brasil. Normalmente, eles dizem que moram em área de fronteira, seja no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, por ali, Foz do Iguaçu, ou Goiânia, Cuiabá, Mato Grosso, que são regiões de fronteira. Então, eles dizem o seguinte, ó, olha como é que é a abordagem, ó, eu sou fornecedor de iPhones, moro aqui no Brasil, mas eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e eu trabalho há muitos anos no mercado. Eu tenho um caminhão de cigarro, porque eu tenho uma empresa de cigarro, e eu uso esse caminhão para colocar iPhones dentro, para a fiscalização não identificar. Então, essa carga de iPhone chega para mim, eu coloco no caminhão de cigarro, junto com cigarros, né? E mando esse caminhão para o Nordeste. Por quê? Porque o maior centro de fiscalização de Correios é na região de fronteira. Então, eu vou fugir dessa fiscalização para chegar lá no Nordeste. E lá do Nordeste, normalmente Ceará, eu faço o envio das encomendas para onde você mora. Saca a sua ideia. Então, eles ficam em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook, ou cursos também, que as pessoas às vezes vendem cursos, eles compram cursos para participar desses grupos, porque é onde eles sabem que está o potencial cliente, que geralmente são pessoas que têm uma graninha e que vão comprar para fazer as primeiras compras. Então, fica atento nas primeiras explicações deles. Ele vai ganhar a sua confiança. Não pense que você é esperto. Ele vai ganhar a sua confiança. Ele vai te seguir nas suas redes sociais. Ele vai descobrir a sua opinião política. Ele vai descobrir os seus hobbies, os seus cantores preferidos. Quando acontece uma tragédia com alguém, um cantor, eu lembro que na época da Marília Mendonça foi um dos maiores golpes que eles deram. Porque eles começaram a identificar quem gostava da Marília Mendonça e quem é que não gosta da Marília Mendonça, né? E aí falavam, poxa, Marília Mendonça, nessa conversinha, ó, eu tenho uma carga chegando. Ó, eu tenho uma promoção hoje. Quem levar hoje três iPhones ganha três AirPods. Como o preço dele é mais abaixo porque ele traz do Zéua, então você cresce o olho e quer comprar. Então, ele vai ganhar a sua confiança. Então, é importante que você evite falar da sua vida pessoal ou dar sua vida pessoal nas redes sociais para qualquer fornecedor. Pessoal, uma coisa muito importante. Fornecedores sérios, em geral, eles não têm tempo para estar batendo boca com você, para estar batendo papo com você. Ele não tem tempo porque se ele é de confiança e trabalha correto, ele tem uma boa carteira de clientes. Então, ele não quer saber qual é a fruta favorita sua, ele não quer saber quem é o time de futebol que você curte, ele quer fechar negócio. Fulano, minha lista de hoje é essa. Vai querer alguma coisa? Não, tial. Ou então, manda na lista de transmissão e quem quiser que vá procurar. Ó, fulano, eu só vou querer isso aqui. Manda aí o endereço, tal. Manda o pix, acabou. Acabou a conversa. Fornecedor não é seu amigo. Porque por mais sério que esse fornecedor seja, ele pode perder carga. Ele pode perder carga e de hoje está rico e amanhã amanhecer pobre. Porque a riqueza colocou em mercadoria, perdeu a mercadoria. Por roubo, extravio ou por fiscalização. E aí, ó, acabou o dinheiro do cara. Então, é, tenham em mente que você não vai fazer amizadezinha com o fornecedor no mercado de iPhone. A menos que você conheça a base desse fornecedor, você vá lá onde ele fica e converse com ele, feche o negócio com ele, negocie uma quantidade de aparelhos muito bom para que o preço fique melhor e você leve esses aparelhos ou mande entregar. Então, tenham muito cuidado com esse tipo de abordagem. Outra coisa. Eles usam contas fakes para indicar ele como fornecedor. Vamos lá. Está no grupo de WhatsApp ou no grupo de Telegram. Geralmente, vai ter alguém que vai dizer assim, caramba, não consigo bons fornecedores. Ou então, nossa, os preços estão muito caros. Gente, como é que faz para trazer dos Estados Unidos? Alguém indica alguma coisa? Alguém indica alguma redirecionadora? Lá nesses grupos tem os celulares fakes de WhatsApp ou de fake de Facebook para indicar você. Olha, fulano, você está começando agora? Olha, tem uma pessoa que é de minha confiança. Compro com essa pessoa há muitos anos. E o melhor de tudo, os preços deles são imbatíveis, os melhores do mercado. E se você tiver um preço menor, ele cobre. Pronto. Quem é que não vai querer? Não, você pode até ficar com o pé atrás, mas você vai querer conversar com o cara. Oi, fulano. Ah, outra coisa, eles falam bem assim. Deixa eu perguntar para o fornecedor se eu posso passar seu contato. Porque ele não gosta de compartilhar. Ele só gosta de conversar com quem puxa grandes mercadorias. Ou com quem vai comprar de verdade. Porque ele não tem tempo para ficar te explicando que ele é de confiança, que ele não vai te dar um golpe e que ele é uma pessoa séria. Aí não dá muito tempo. Opa, voltei, olha. Que bom que o meu fornecedor deixou eu te indicar para ele. Vou te passar o contato. Entra em contato com ele que ele fala que foi eu que indiquei para eu ganhar um desconto melhor com ele na próxima compra. Pronto. Armadilha feita. Você já está na boca do buraco para cair com esse fornecedor. Ele vai te fazer ofertas a preço muito baixo no mercado. Às vezes nem tão baixo, viu gente? Às vezes é um preço 50 reais mais caro que os normais. Aí você vai dizer, poxa, não, obrigado, eu consigo o preço melhor. Aí ele vai baixar muito. Aí você não vai conseguir dizer não. Aí você vai começar a dizer coisas que você não deveria. Olha, eu tenho 10 mil reais para comprar em mercadoria. Poxa, faz um preço melhor para mim. E aí ele vai baixar o preço. Você vai mandar o Pix. Vamos lá para o próximo passo. Ele... Essa quadrilha é danada. Eles vão te enviar... Vamos supor que você comprou 4 iPhones. Olha, eu quero 4 iPhones lacrados por 2.300 reais. Vamos supor que seja um iPhone 11 lacrado dos Estados Unidos para a sua casa. Eles vão te mandar um iPhone. Eles vão te mandar um iPhone e dizer que essa mercadoria não chegou no Nordeste ainda e os outros iPhones estão chegando para você. Eles vão te mandar o código de rastreio. Alguns códigos de rastreio vão chegar no correio. Vão aparecer que ele já foi gerado. Mas ele não vai movimentar. Essa quadrilha, eles chegam a mandar vários rastreios para você. A mercadoria chega na sua cidade ou quando está perto de chegar eles suspendem a entrega. Essa entrega não pode mais ser revertida. Ela volta para onde ele foi enviado. Para onde a mercadoria foi enviada. E pasme. Eles nunca retiram essa mercadoria no correio que eles mandaram. Porque não existe nada ali dentro. Chega a ser revoltante a maneira que eles usam ardilosa para te enganar. Porque você paga chega a mercadoria uma, duas que você comprou aí as outras que estão indo para o rastreio você fica igual um idiota lá naquele muambeito ou no rastreador do correio atualizando e o cara não vai atualizar. Ah, calma, olha eu vou ver se o fulano já postou ele só gerou etiqueta calma, não sei o que e fica a dias e olha oito horas vai atualizar oito e meia o sistema do correio atualiza e você fica lá esperando e nunca atualiza. E quando realmente postam a mercadoria não vai chegar até você. vamos para o próximo eles vão garantir olha quem trabalha no mercado de iPhone se você não trabalha e você está começando agora você tem que entender uma coisa qualquer mercadoria sem nota fiscal você pode perder ela a maioria dos fornecedores eles não vendem com nota fiscal quem vende com nota fiscal cobra uma porcentagem para colocar o valor da nota em cima um minutinho então você vai querer no celular com nota ou sem nota? Ah, eu quero com nota tá, 3% do valor da mercadoria e um detalhe você pergunta sempre se a nota é quente ou é fria porque existem notas fiscais que não são notas fiscais do aparelho ele não tem nota de entrada no país e aí você paga uma nota e que você não sabe se quando chegar na receita ela vai considerar nota ou não a nota mais certeira que não dá treta nenhuma é a nota dos sites que a gente conhece Casas Bahia Magaluca é... americanas essas notas são notas realmente geradas no Brasil e regulares para receita tanto é que tem muito fornecedor inclusive da minha lista de fornecedores que eles usam essas manobras em site para comprar e para revender então compra com milhas compra com cashback consegue 300, 400 reais de desconto e te vende essa essa mercadoria mais barata então essa mercadoria ela vai chegar até você sem problema nenhum você vai comprar um pouquinho mais caro mas você vai comprar dentro do preço de fornecedores do Brasil então eles vão te enviar nessa nesse pessoal do golpe eles vão te enviar mercadoria sem nota fiscal e vão te dizer assim eu garanto a entrega se você perder se a receita prender essa mercadoria eu te mando outra ou então eu mando seu dinheiro de volta aí você vai pensar poxa o cara que me indicou trabalha com ele há anos ele já atende muitas pessoas eu já estou no grupo dele porque ele vai te dizer assim olha se você eu tenho um grupo de clientes se você quiser conhecer e ter confiança em mim você faz a primeira compra compra um aparelho comigo que eu te coloco nesse grupo de clientes e você vai comprar mil reais aí de produto você vai entrar e você vai ver um monte de gente lá dentro falando que ele é o melhor fornecedor do mundo que ele é o cara que ele tem o melhor preço e é um monte de fake lá falando bem dele ele vai te seguir nas redes sociais para conhecer o seu perfil porque ele quer ganhar sua confiança ele vai comentar os seus status do whatsapp ele vai comentar o seu instagram e volta a dizer fornecedor grande não tem tempo para essas coisas ele mal tem o seu contato cadastrado ele só cadastra porque você tem que receber a lista de transmissão dele senão ele nem quer contato com você ele quer ganhar dinheiro ele quer fazer dinheiro ele quer falar com quem vai comprar ele vai utilizar vídeos falsos de outros fornecedores para te fazer a oferta o que é que essa família do Rômulo Pereira Galvão e do Edson Ferreira Costa que são os golpistas que eu estou me referindo o que é que eles fazem é vale às vezes quando você entra nesse mercado de fornecedor de iphone você consegue acesso de muitos fornecedores o contato de muitos fornecedores né então eles vão te dar muitos vídeos ó mercadoria chegou chegou iphone para mim quem vai querer tem um 3, 4, 5 iphone tem um airpod tem um airtag tem um macbook não sei o que lá eles pegam o vídeo desses fornecedores verdadeiros sérios colocam a voz deles em cima para dizer que eles estão estão com essa mercadoria em mãos então observe quando o fornecedor mandar vídeos oferecendo mercadoria se o áudio é verdadeiro porque como que você identifica às vezes o cara pega várias caixas e faz ó tem um você tem que ouvir o barulho da mercadoria batendo você tem que ouvir o barulho do aparelho em cima da mesa você tem que ouvir os barulhos de plástico se estiver perto se você só escuta a voz e não escuta o ambiente ou os barulhos do que ele está fazendo no vídeo eu desconfie que esse cara é golpista normalmente é golpista e você só vai parar para perceber que você já está tão envolvido com ele você já está tão confiando nele que você não vai perceber esses pequenos detalhes você só vai perceber depois que o golpe vier e você vê que a mercadoria não chegou o cara continua falando com você dizendo que para você confiar nele que está sentido porque você chamou ele de golpista mas ele vai sumir daqui a um tempinho porque ele precisa terminar o golpe que ele está dando nos outros clientes e ele vai sumir depois simples assim absurdamente assim então normalmente esse fornecedor ele esconde o rosto um bom fornecedor normalmente os mais jovens eles gostam de aparecer eles põem a cara moro aqui em tal cidade minha base é ali eu trabalho com esses produtos a minha lista é essa consigo fazer um preço menor quando o fornecedor fala assim para você eu consigo fazer um preço menor se você comprar em quantidade não pensa que é a metade do preço não é 50 reais que ele tira ali 25 reais que ele tira por peça que ele também não tem muito o fornecedor ele não ganha horrores em cima de cada peça ele lucra um pouco em cima de cada peça então não tem como ele baixar muito o preço para você então ele ele precisa se mostrar para ganhar sua confiança normalmente golpistas não mostram os golpistas eles não mostram o rosto os vídeos às vezes a mão é de um às vezes a mão é do outro que você só vai ver a mão né uma tatuagem aqui outra tatuagem aqui você pensa que é a mesma pessoa que a equipe dela que está mandando o vídeo não é tudo golpe tudo é vídeo de outros fornecedores e aí eles vão te enganando dessa maneira então prefira quem se mostra quem bota a cara no sol humana e mostra mesmo quem é a pessoa se não você precisa ter outros requisitos para você confiar tenha muito cuidado e o último aqui eu já até eu já até tinha antecipado que é sobre ele é utilizar né os os grupos de clientes dele para te colocar lá após você fazer a primeira compra para você ganhar confiança dele e quem está lá dentro daquele grupo pode tentar chamar a galera não tem a vergonha não esse é o dinheiro que está em jogo ei fulano você é de onde você está recebendo dele mesmo há quanto tempo chama um dois três quatro e vai tentando conversar atraso de mercadoria não justifica esse rastreio tem que ser um rastreio claro e você precisa ter muito cuidado para não cair nessas armadilhas desses golpistas tá é eu achei eu acho importante esse vídeo porque todo mundo que anuncia no mercado de iPhones que é um mercado que eu não sei se é porque eu gosto desse mercado e trabalho com ele eu vejo muitos muitos anúncios sobre isso eu vejo que está crescendo muito e com esse crescimento também vem muitos oportunistas então eu acho que ninguém tem que focar apenas olha você vai ganhar você vai ganhar dinheiro você vai ficar rico você vai ficar você vai escalar você vai escalar você vai começar a vender mais você vai aprender só fala no ganho ninguém chega para você para dizer assim olha cuidado é um mercado bom mas tem que ter muito cuidado tem que ter muita malícia para atuar nesse mercado porque é um mercado que num golpe o cara já ganha bem em um golpe ele já ganha mais de mil reais mais de um salário mínimo e ele não está nem aí se tu tem filho se tu tem bens se tu vai dormir à noite ele não está nem aí não ele quer lucrar então pessoal fica aí meu alerta assista esse vídeo com carinho eu sei que vai ficar grande eu não sei nem quanto tempo de gravação já tem mas eu sei que vai ficar grande mas é com todo o meu carinho porque eu sei o quanto isso machuca as pessoas e o quanto isso destrói as pessoas porque existem gente ruim existem pessoas más que infelizmente agem de maldade com a boa fé alheia com o suor alheio e eu quero que você que chegou até esse vídeo não corra não caia nessa tá bom então fica aí meu alerta que Deus abençoe vocês final de ano está chegando vai ser um ano bom porque vai ter copa tem muita gente comprando camisa de time aí muita gente comprando iPhone iPhone 14 vai lançar amanhã então tá o mercado tá empolvoroso aí pra começar a fazer dinheiro tá mas vá com cautela vá com cuidado vá devagar se você tá começando agora principalmente e e tente sempre se cercar de pessoas honestas e verdadeiras e e que não vão te sacanear assim como eu também espero que você não faça isso com ninguém tá bom o meu contato tá aqui embaixo fiquem à vontade pra fazer questionamento quem quiser mais dados mais informações eu também tô sempre por aqui online apesar de não postar sempre eu tô sempre por aqui e pra ajudar vocês no que precisar tá bom a gente aqui vai se ajudando então assista o vídeo até o final quem ficou até aqui fala aí eu fiquei comenta aí eu fiquei hashtag eu fiquei pra me saber que esse vídeo tá sendo compartilhado com quem precisa com as pessoas que realmente precisam ter cuidado com essas e isso aqui não vale só pra iPhone não tá galera isso vale pra qualquer tipo de mercado de atacado roupa iPhone eletrônicos games tudo tudo pra tudo tá bom um grande abraço pra vocês e até a próxima e até a próxima